Vamos observar aqui os resultados de Azevedo e Travassos, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual, do 2T23 para o 2T24, a receita recuou 71% de R$ 147.916 para R$ 42.827. Resultado bruto, passou de um resultado positivo para um prejuízo bruto, menos R$ 2.672. Aqui também prejuízo operacional, menos R$ 92.000. E o lucro de R$ 42.312 virou um prejuízo de menos R$ 77.147. Margem bruta aqui negativa, menos 6,24%, 2T24. Margem operacional e margem líquida aqui também bem negativas. Então aqui temos aí queda de receita e tudo mais aqui com variações bem negativas. Do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral, a receita recuou 14,9%. Céu aqui de um resultado positivo, resultado bruto, positivo lucro bruto para um prejuízo bruto aqui. Resultado operacional aqui também piorou, 417,3% mais negativo, de menos R$ 17.788 para menos R$ 92.000. E o prejuízo aumentou 357% de menos R$ 16.878 para menos R$ 77.147. E as margens aqui bem negativas, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui. DRE resumida, 2T23 para o 2T24. A receita recuou 71% e os custos reduziram 66%. Aí em linha com a redução aí na receita também, né? Como isso fechou aqui. Resultado bruto 2T23, R$ 13.971 para um prejuízo bruto de menos R$ 2.672, 2T24. Despesas receitas operacionais, saldo positivo aqui, 2T23 de receitas. E aqui despesas, 2T24, menos R$ 89.349. Como isso fechou, um resultado operacional aqui negativo, 2T24. Prejuízo operacional, menos R$ 92.000. Contra um resultado positivo aqui, 2T23, R$ 31.000. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas aumentaram 92% de menos R$ 7.892 para menos R$ 15.149. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de R$ 23.162 para um prejuízo de menos R$ 107.170. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23, com lucro de R$ 42.312 para um prejuízo aqui, 2T24, menos R$ 77.147. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$ 0,89. Valor da ação utilizado para os cálculos, azeve 4, R$ 1,43. E o PLC negativo, últimos 12 meses, menos R$ 1,6. PSR, 1,22. Na minha opinião, com base nos resultados e nos prejuízos, eu acho que está um pouquinho elevado. O valor da ação em relação à receita, na minha opinião, poderia e deveria estar abaixo de 1. PVP, 0,96, valor patrimonial por ação, R$ 1,49. E o valor da ação aqui está com 4% de desconto, ok? Estamos pagando aqui R$ 1,43 por uma ação que vale R$ 1,49, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, abaixo de 1, indica desconto, desconto aqui de 4%. Porém, apesar do desconto, sempre observar em conjunto com outros indicadores, o PL negativo aqui. O PSR, na minha opinião, um pouquinho elevado. E os resultados, né? Retorno sobre o patrimônio líquido está negativo aqui, menos 59,9% em função dos prejuízos aqui, últimos 12 meses. Patrimônio líquido, do 1T24 para o 2T24. Houve uma leve variação aqui para baixo. Capital social realizado, do 1T24 para o 2T24. Variação positiva, valor de mercado R$ 267.648, com dividendos 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado de R$ 342.348. Vamos ver aqui a alavancagem, observando uma dívida líquida de R$ 33.000, com um resultado operacional negativo aqui, nos últimos 12 meses. Menos 219.389, então está negativo aqui, menos 0,2 em função do resultado operacional negativo. Pelo patrimônio líquido está em 11,8%, considerando dívida líquida de R$ 33.000, com o patrimônio líquido de R$ 278.840. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, abrindo lá em R$ 2,04 e fechando em R$ 1,95. Não conseguiu aí renovar as máximas do ano, apesar das altas aqui, movimento de mercado e notícias. E agora está aqui em R$ 1,38. Vamos ver mais alguns números aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita recuou 4,5% de R$ 154.822 para R$ 147.916. E o prejuízo de menos R$ 20.000 passou para um lucro de R$ 42.312. Aqui no 3T23, a receita recuou 53,8% para R$ 68.298, o prejuízo menos R$ 35.130. No 4T23, a receita recuou 13,9% para R$ 58.783 e o prejuízo aumentou 7,9% para menos R$ 37.898. No 1T24, a receita recuou 14,4% para R$ 50.336 e o prejuízo reduziu para menos R$ 16.878, que já observamos no 1T24 para o 2T24. Vamos ver esse semestre aqui. Estamos com o primeiro semestre fechado, 2024. Do 2S2023 para 1S2024, a receita recuou 26,7% de R$ 127.000 para R$ 93.163 e o prejuízo aumentou 28,8% de menos R$ 73.000 para menos R$ 94.000. Observando semestres iguais, do 1S2023 para 1S2024, a receita caiu de R$ 302.738 para R$ 93.163 e o lucro de R$ 22.223 para um prejuízo de menos R$ 94.000. Vamos observar aqui os últimos 12 meses, comparando aí com R$ 2023 completo. Observando aqui, R$ 2023 para os últimos 12 meses, ok? Ou os últimos dois semestres. Observamos que a receita recuou 48,8% de R$ 429.819 para R$ 220.244. E o prejuízo aumentou 228,8% de menos R$ 50.805 para menos R$ 167.000. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.